Bem-vindos à segunda apresentação sobre funções. Vamos começar onde terminámos a anterior. O melhor é continuar a fazer problemas convosco para verem vários exemplos e, eventualmente, vão acabar por achar as funções até divertidas. Vamos fazer mais alguns problemas. Vamos começar com um exemplo não muito diferente dos anteriores. Vamos dizer que g de x é igual a 1, se x for par... E vamos dizer que f de x é igual a x mais 3, vezes 3, vezes g de x. Vamos dizer... Vou tornar isto mesmo complicado. Não, não vou complicar isto mais. Vamos experimentar alguns problemas. Vamos ver com um valor... Quanto é f de 5? Bom, isto é bastante simples. Agarramos neste 5 e substituímos-lo pelo x na função f. Então, f de 5 é igual a 5 mais 3, vezes g de 5, certo? O que fizemos foi pegar neste 5 e substituímos-lo em todos os sítios onde estava um x. Se, em vez de um 5, tivéssemos aqui um cão, teríamos aqui f de cão igual a cão mais 3, vezes g de cão. Não quero dizer que isto fizesse sentido, mas acho que perceberam a ideia. f de 5 é igual a 5 mais 3, vezes g de 5. Aqui é que isto é igual? O 5 fica igual a mais 3, vezes... Quanto é g de 5? Se pusermos 5 aqui, se o 5 for par, ficamos com o valor 1. Se o 5 for impar, ficamos com 0. 5 é impar, por isso, g de 5 é igual a 0. Então, isto é 3 vezes 0. Isto fica igual a 5, porque 3 vezes 0 é 0. Quanto é f de 6? f de 6 é igual a 6 mais 3, vezes g de 6. Mais uma vez, isto é igual a 6 mais... Desta vez, g de 6. 6 é par, por isso, isto é igual a 1. g de 6 é igual a 1. Então, isto fica igual a 6 mais 3, vezes 1, que é igual a 6 mais 3, que é igual a 9. Já devem estar a começar a perceber a ideia. A princípio, quando vem um problema com muitas funções destas, parece muito confuso. Mas, se continuarem a pegar no que está dentro do parênteses e substituírem isso por x e continuarem a substituir, vão progredir imenso neste tipo de problemas. Vamos experimentar com o mais difícil. Vamos supor que f de x é igual a x ao quadrado mais 1. e vamos supor que g de x é igual a 2x mais f de x menos 3 e, ainda que, h de x é igual a 5x. Agora, vou dar-vos um problema difícil. O que será h de g de x? Não, esperem. Quanto é h de g de... Deixemos escolher um número. Por exemplo, 3. h de g de 3. Mais à frente, vamos resolver problemas em que deixamos ficar o x e depois resolvemos. Mas, neste problema, em particular, quanto é h de g de 3? A princípio, vocês devem ficar a pensar Mas isto é doido, Rogério. Por onde é que começamos? Só tem de resolver passo a passo. O que é que temos de descobrir? Podemos saber quanto é g de 3? Sim, claro, podemos. Podemos agarrar no 3 e colocá-lo na função g e ver o que acontece. Vamos lá trabalhar com g de 3 primeiro. g de 3 é igual a... Bom, é 2 vezes 3, certo? Estamos só a substituir todos os x por 3. É 2 vezes 3, que é 6. Mais f de... Substituímos outra vez o x. 3 menos 3, certo? Então, este g de 3 é igual a 6 mais f de quê? 3 menos 3 é 0. E agora temos de descobrir o que é f de 0. Temos aqui uma definição para f. E por isso só temos de calcular. f de 0, colocamos o 0 aqui, e ficamos com 0 ao quadrado, que é 0 mais 1. Então, f de 0 é 1. Agarramos nisto e substituímos em f de 0. Ficamos com g de 3 igual a 6 mais 1. Então, g de 3 é igual a 7, certo? Agora que sabemos a que é que g de 3 é igual, podemos substituir aqui. Então, isto é o mesmo que... g de 3, que é igual a 7. Então, isto é o mesmo que h de 7. E h de 7 é igual a 5 vezes 7, que é igual a 35. Talvez estejam um pouco confusos. Eu gostaria se estivesse na vossa posição. Mas o importante é que, quando olharem para um problema destes, saibam por onde começar. h de g de 3 parece muito confuso. Mas será que consigo calcular g de 3? Claro! Temos uma definição para a função g. Quando nos é dado um x, ou, neste caso, um 3. Foi isso que fizemos. Calculamos primeiro g de 3. E para saber g de 3, só temos de resolver aqui com o 3. 6 mais f de 3 menos 3, certo? Porque substituímos este x por este 3. E continuámos a resolver. Descobrimos quanto é f de 0. E descobrimos que g de 3 é igual a 7. E substituímos-lo aqui dentro. Obtivemos h de 7 igual a 35, porque era 5 vezes 7. Vamos fazer mais exercícios destes. Vamos fazer outro exemplo com o mesmo conjunto de funções. Não quero baralhar-vos com novas funções. Deixem-me apagar isto o mais rápido que conseguir. Acho que estou cada vez mais rápido nisto de apagar. Podem ir pensando naquilo que acabámos de fazer enquanto eu apago. Está quase. Agora, com cuidado, porque não quero apagar isto. Ok. Apaguei. Vou escrever a branco. Só tenho de mudar para a caneta. h de x igual a 5x. Vamos fazer outro problema. Quanto é f de h de 10? Primeiro, vamos tentar descobrir quanto é h de 10 antes de substituirmos. Também podemos fazer de outra forma, como vão ver mais à frente. Mas, para já, podemos descobrir quanto é h de 10 muito facilmente. Agarramos no 10, substituímos x por 10. h de 10 é igual a 5 vezes x. Neste caso, x é 10. Por isso, isto é igual a 50. Então, sabemos que h de 10 é igual a 50. Sabemos que h de 10 é igual a 50 e, por isso, substituímos isto aqui. Então, f de h de 10 é o mesmo que f de 50. E f de 50? Penso que é bastante simples. Neste momento, pegam neste 50 e substituem-no aqui atrás. É 50 ao quadrado mais 1. 50 ao quadrado é 2.500 mais 1. O que fica igual a 2.500 e 1. Quanto é, vamos dizer, g de h de 1? Bom, pegamos em h de 1. h de 1 é 5. Por isso, isto é igual a 5. Isto é igual a g de 5. E g de 5, só precisamos de substituir aqui o 5. O g de 5 vai ser igual a 2 vezes 5 mais f de 5 menos 3. Só temos de substituir todos os x por 5. Isto é igual a 2 vezes 5, que é 10, mais f de 5 menos 3. 5 menos 3 é 2, mais f de 2. Quanto é o f de 2? Bom, 2 ao quadrado mais 1, que é 5, certo? f de 2 é 5. 2 ao quadrado mais 1. Então, isto é igual a 10 mais 5, que é igual a 15. Se ainda estão confusos, não se preocupem, porque vou gravar mais alguns problemas que vos vão dar mais exemplos de problemas com funções. Até à próxima apresentação.